Mudanças de humor, enjôos matinais, dores nas costas e muita reclamação de desconforto. Assim seria a gravidez para um homem. Como os homens poderiam engravidar? Por que a gravidez seria perigosa para eles? E como a sociedade mudaria se qualquer pessoa na Terra pudesse engravidar? Este é E.C. e isso é o que aconteceria se os homens pudessem engravidar. Talvez você tenha visto o filme Júnior. Na trama, um embrião é implantado na barriga do personagem interpretado por Arnold Schwarzenegger. Com hormonioterapia e uma cesariana, ele dá a luz ao bebê. Isso não é possível fora das telonas porque, independentemente do sexo, seria muito perigoso gerar uma criatura fora de um útero, tanto para você quanto para o bebê. Esse fenômeno é conhecido como gravidez extrauterina ou ectópica e ocorre em uma a cada 100 gestações. Normalmente acontece quando um óvulo fertilizado se liga à trompa de falópio. Mas hoje vamos ver o que aconteceria se você pudesse engravidar como Schwarzenegger. Hasta la vista, David! Primeiro, você precisaria ter um óvulo fertilizado implantado no seu corpo. Assim como em Júnior, a cavidade abdominal seria um bom lugar. Se implantado no momento certo de desenvolvimento, o embrião poderia se ligar a qualquer tecido vivo que encontrasse. Poderia ser seu rim, fígado ou até mesmo baço. Se houvesse formação placentária suficiente, o feto poderia se desenvolver e você poderia carregá-lo por nove meses. Isso aconteceu em 2003 com uma mulher sul-africana e seu bebê. O embrião cresceu no fígado da mulher e, após uma operação complexa, nasceu o bebê milagroso pesando 2,8 kg. Esse foi um caso raro de sucesso, considerando que uma em cada 200 gestações extrauterinas são mortais para a gestante. O maior problema aqui é o descolamento. Em uma gravidez típica, o endométrio ou o revestimento uterino se desprende completamente ao dar à luz. Se você carregasse um feto no seu abdômen, esse tipo de descolamento seria impossível. Exigiria uma cirurgia muito complicada para remover o material placentário. O maior risco seria de uma lesão que acarretasse hemorragia interna. Mesmo assim, o próprio embrião poderia danificar qualquer órgão ao qual ele estivesse ligado. Isso poderia causar uma hemorragia espontânea e matá-lo. Talvez a alternativa mais segura fosse receber um transplante de útero para, de fato, ter um. Mas isso seria incrivelmente complicado. Os transplantes, em geral, são complexos. Seu sistema imunológico poderia rejeitar a nova parte do corpo. Além disso, se seu corpo nunca teve um útero, você precisaria garantir que ele recebesse um suprimento natural de sangue para carregar um bebê. Você precisaria desviar artérias e veias para enviar sangue para esse novo órgão. Assim, com uma grande cirurgia para ter um útero e outra para o nascimento do bebê, haveria muitos riscos. E mesmo que fosse possível, nunca foi feito. Mas, de acordo com alguns médicos, isso pode acontecer em um futuro próximo. Claro, esses cenários não significam que qualquer pessoa possa engravidar. Isso exigiria muitas decisões e cirurgias. Mas vamos ser hipotéticos. Se todos pudessem engravidar, o mundo seria muito diferente. Se os homens que estatisticamente dominam os negócios e a política pudessem engravidar, os abortos poderiam se tornar legais ou mais facilmente disponíveis em mais países. A licença remunerada para a gravidez provavelmente também seria a mais comum, mudou afora. O planejamento familiar mudaria drasticamente. Os casais se revezariam para ter filhos dependendo de como estivessem, físico, mental ou profissionalmente. Isso levaria ao desenvolvimento de formas mais diversas e seguras de controlar a natalidade. Se todo mundo pudesse engravidar, seria essencial ter contraceptivos eficazes. Caso contrário, a população aumentaria ainda mais rápido. E por último, mas não menos importante, tudo isso traria mais empatia à gravidez, ao nascimento e à licença parental. Embora hoje os homens sejam biologicamente incapazes de engravidar, tudo pode ser possível no futuro. Como criar bebês em úteros artificiais. Mas isso é história para outro... E se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de... E se... Todas as semanas! É aí E aí Legenda por Sônia Ruberti